Olá, pais, bebês, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Nós somos as professoras do CR Jardim Apoador e hoje viemos trazer uma proposta de brincadeira. Essa brincadeira se chama Coelhinho Sai da Toca, tem como objetivo desenvolver a interação, a socialização e as habilidades motoras. Para essa brincadeira, eu convidei as professoras Alessandra, Andréia, Gárcia, Tereza, Vilma e eu, professora Elisabeth. Faz aí na sua casa, convida todo mundo e não esquece de contar para a gente como foi, por meio de fotos, vídeos ou comentário aqui embaixo, tá bom? Nós vamos ficar esperando. Vamos lá? Vamos brincar? Coelhinho, sai da toca! Coelhinho, sai da toca! Coelhinho, sai da toca! Coelhinho, sai da toca Coelhinho, sai da toca Sou a vencedora Beijos, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau